Obrigado por assistir. Quem é Zé Roberto, amor? Não sei. E você, Samuel? Você conhece o Zé Roberto? Samuel, lindo, bonito e de mãe na boca. Samuel, você tem a declarar sobre a morte do Kim Jong-un. Você achava que ele era melhor que o pai dele, o Yusung? Ou o filho dele é melhor? Aquele gordo que parece o coelho. O filho dele? Parece uma bolinha. É um foginho coreano. E o Cesar Foujo foi um coreano. E você, Dede, está chutando os bichinhos? É, chutou o coelhinho, tadinho de coelhinho. É, Samuel? Não me chamou na boca. Amém. Samuel. Tchau, Samuel. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.